Olá pessoal, tudo certo? Bora para mais um vídeo? Não se bora! BR-369 Saindo de Capo Belo, sentido Oliveira. Capo Belo no sudoeste, Minas Oliveira no centro-oeste. Fala aí pessoal, vocês estão gostando dos vídeos? Deixe nos comentários aí, deixe a sua sugestão, sua crítica também, pode deixar, é importante. Se inscreva no canal, viu pessoal? É muito importante vocês se inscreverem no canal aí, quanto mais inscritos, mais o YouTube indica meus vídeos. E a possibilidade do canal crescer é maior, né? Dê aquela força pessoal. Se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative o sininho das notificações e bora para o vídeo. Desculpa pessoal. Próxima cidade aqui, entrando à direita, é Santana do Jacaré. Passando aqui, né? Cortando pela BR, tem São Francisco de Paula. Essa cidade que já é no centro-oeste de Minas. E posteriormente, Oliveira. E posteriormente, vamos lá. Pessoal, essa rodovia aqui eu passei muito. Em 2018, 2019, minha filha fazia um tratamento lá em Belo Horizonte, que ela faz até hoje, né? Só que vai a cada seis meses. Então, eu tinha que ir em Belo Horizonte levar ela. Tinha vezes que era toda semana, mas geralmente era 15 em 15, 21 dias. Eu passava aqui sempre nas madrugadas, viu, pessoal? As vezes eu passava por aqui, as vezes eu passava para Nepomucena. Eu morava lá em Boa Esperança. Fiquei lá durante um ano. Depois eu peguei outro setor de atendimento e acabei indo para o Campo das Vertentes. Deu uma tardinha gostosa, pessoal? Agora são 17 horas e 3 minutos. Há alguns meses, acho que se eu não me engano, uns dois meses atrás eu fiz um vídeo, né? No sentido contrário. Porém, a memória da câmera encheu. Foi bem por aqui, nesse ponto aqui. Inclusive, hoje está quase cheia novamente. Está perdendo foco, né? Eu tenho apenas aqui 30 minutos de vídeo. Bastante coisa nova aí para vocês, viu, pessoal? Vai ter vídeo de Candeias. Vai ter vídeo... Lá da AMG 050. Tem vídeo de Betânia, distrito de Pedra do Indaiá. Tem um pouquinho de Formiga também. Já comentei no vídeo, eu entrei lá para pegar uma peça que tinha estragado. Porém, estava nublado, não deu para fazer o vídeo lá. Estava começando a chuviscar. Esse é um pequeno vídeo, pessoal, mostrando esse trecho aqui, né? O vídeo termina lá no tribo de Santana, Santana do Jacaré. Eu vou entrar por Santana ali e vou sair na Fernão Dias. Aí depois eu vou até Carmópolis e pego para o passatempo. Até mais cedo, o planejamento era seguir a 354 até na Fernão Dias e pegar a 265. Só que ficou um pouco tarde e eu desanimei, porque ela tem muito buraco. Você pega de Labras até chegar lá em Tutinga. É quase um buraco só. Se passa durante o dia, está tranquilo. Fica fácil desviar dos buracos. Vai devagar, mas vai. Mas à noite é complicado, né? Mas você perde um pneu ali, o dois ali, você está na roça. É complicado. Então, mudança de trajeto. Seguindo aqui, pegar a Oliveira Carmópolis é mais perto. Mas, porém, eu tenho uma encomenda dentro de Santana do Jacaré. Então, de lá eu já vou seguir por outro caminho. Apesar que compensa mais você voltar também, pegar a 369 aqui e continuar por a Oliveira. É um caso a se pensar. Acho que é mais viável voltar de Santana, pegar aqui a 369 e ir para a Oliveira. De lá eu pego para a Carmópolis. Mas eu estou com tempo, pessoal. Às vezes eu gosto, ando mais um pouquinho. Não me importo com alguns KMs a mais. Vou para onde que o meu instinto mandar. Até o momento, eu cheguei em Campo Belo. Resolvi vir para cá. Antes de seguir para o Perdois, resolvi vir para cá. E o meu pensamento está mais que eu pegar o Fernão Dias ali perto do Estrela, né? Do Distrito de Estrela. Aí desço lá. Sentindo até cá. Faz dias que eu não passo ali. Faz dias que eu não passo aqui. Tinha que ativar o outro modo na câmera aqui. Porque eu já estava ficando escuro, pessoal. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre Santana. Santana do Jacaré. Um vídeo que apenas eu passava lá dentro. Porém, hoje eu acho que eu consigo fazer um vídeo de lá, pessoal. Você que talvez esteja esperando o vídeo de Santana do Jacaré. Hoje eu consigo fazer esse vídeo. Porém, o comércio vai estar fechando as portas até esse horário. O mais importante é conhecer a cidade, né? Bora lá conhecer, pessoal? Então, vamos embora. Vou encerrar nesse vídeo por aqui. Cheguei no... No trevo aqui de Santana do Jacaré. Pessoal, se liga no vídeo aí. Ativa o sininho das notificações. Viu? E não deixe de se inscrever no canal. Abraço a todos.